O dia que um demônio se apresentou na forma de uma criança. Esse relato é do meu primo e é um testemunho verídico para a glória de Deus. Em Salmos 68, 20 está escrito O nosso Deus é Deus que salva. O Senhor soberano nos livra da morte. Esse testemunho é muito forte. Isso aconteceu com ele quando ele era uma criança, quando ele tinha em torno de 8 a 9 anos. Nesse tempo morava ele, o irmãozinho mais novo, a mãe dele e o padrasto. E ele morava em uma casa que era estilo chácara, tinha muito mato, muitas árvores. A minha tia simplesmente decidiu fazer um churrasquinho ali na tarde e ela teve que sair por um minutinho para verificar outras coisas na cozinha e ela deixou o meu primo de 9 aninhos junto com o bebezinho que tinha uns 3 aninhos que estava ali dando seus primeiros passos e simplesmente apareceu uma criança do nada e falou assim para o meu primo pega aquela garrafa, joga ali na churrasqueira que vai acontecer uma coisa muito legal. E o meu primo com 9 aninhos, totalmente ingênuo, inocente ele simplesmente pegou a garrafa de álcool, fez como aquela outra criança tinha ensinado. E o meu primo foi e jogou o álcool na churrasqueira e na hora o fogo explodiu. Meu primo se virou para correr e no que ele se virou o fogo pegou nas costas dele, na parte de trás. E alguns respingos de fogo pegou na testinha do meu priminho mais novo, só que o mais afetado foi o meu primo de 9 anos. E ele simplesmente queimou. A perna dele direita pegou tanto fogo que no desespero a mãe dele derrubou ele no chão e começou a bater o fogo da perna. E a minha tia é desesperada, ela não sabia o que fazer e quando ela viu a calça pegando fogo, ela simplesmente arrancou a calça. E quando ela puxou a calça, a pele inteira da coxa canela saiu na calça. O meu primo sofreu muito, muito, muito. Ele ficou um ano internado no hospital, fez todo tipo de enxerto. A sorte dele é que ele era muito novo. Então conforme o tempo ele foi crescendo, na adolescência, hoje, ele tem uma leve cicatriz. Na perna. Mas não é algo muito forte, porque conforme ele foi crescendo, a pele foi se auto-restaurando. Mas o meu primo relata que na hora que ele se virou e o fogo explodiu, a criança, que ele nunca viu na vida, que ele nem sabe de onde surgiu, que mandou ele jogar o álcool no fogo, ele começou a pular e dar muita gargalhada. Ele começou a rir muito e ele foi embora correndo, gritando, dando gargalhada. Meu primo falou que nunca mais se esqueceu disso. Ninguém nunca encontrou essa criança. Ela entrou no meio do mato e sumiu. Hoje, o meu primo que tem a minha idade, hoje ele se converteu, hoje ele é cristão. E eu acredito que o diabo sempre lutou muito contra a vida dele desde criança. Meu primo já passou por muitas coisas na vida também, mas hoje ele é um cristão, para a glória de Deus. E ele tem esse relato de vida. O demônio se transformou na forma de uma criança. O demônio se materializou para tentar matar ele. Meu primo sofreu muito, muito mesmo, mas Deus deu grande livramento para ele e hoje, para a glória de Deus, ele é abençoado e tem uma vida normal. Ele anda normal, corre, anda de skate. Graças a Deus, o que só restou foi uma leve cicatriz e um testemunho.